É certo que você pode sempre contar com Deus, em todos os momentos da sua vida, em todas as suas necessidades, Deus é um socorro sempre certo. Escreve isso aqui nos comentários, brada isso, proclama isso com todo o teu coração, Deus é o meu socorro e Ele é um auxílio certo. Mas hoje a palavra de Deus nos diz mais, a palavra hoje vem nos recordar que Deus conta comigo, proclama isso também, bate assim no peito e diz, Deus conta comigo, Deus conta com o meu sim. Você já imaginou se a irmã Maria Raquel não tivesse acolhido o chamado de Deus? Já imaginou se você não tivesse acolhido o chamado de Deus na sua vida? Você pai, mãe, esposo, esposa, consagrado, missionário, profissional, que aí no seu campo de trabalho procura evangelizar e anunciar Cristo? Que maravilha, Deus contar conosco. A sua vida tem um grande valor, a sua vida tem um sentido, Deus te confiou uma missão. Pelo batismo nós fomos constituídos, tornamos-nos reis, profetas, sacerdotes, somos chamados a ofertar também a nossa vida por este anúncio, por esta causa, por esta causa, e que grande alegria termos sido escolhidos pelo Senhor. Repete isso mais uma vez, Deus conta comigo. E essa palavra hoje, então, é dirigida a mim, a você. Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12 Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois. Na sua frente, a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ele morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permaneci naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrades numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, saber que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, só doma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quando você cumpre esse mandato do Senhor, quando você anuncia, quando você compartilha essa palavra, quando você proclama as maravilhas de Deus com aquele que está ao seu lado, é você cumprindo essa palavra. Quando ali onde Deus te colocou, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu grupo de oração, onde quer que você esteja, quando ali, você é sinal concreto do amor de Deus, você é manifestação daquela palavra que edifica. Deus conta com o seu sim. O Senhor diz, a Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedimos ao Senhor da Mestre que envie trabalhadores para a sua Mestre. Nós acabamos de encerrar a grande quaresma de São Miguel, quantas vidas transformadas. Quantos testemunhos, quantas conversões, quantos milagres. Isso foi possível, primeiro, graças à misericórdia de Deus, à grande intercessão do Arcanjo Miguel, à mediação da Santíssima Virgem Maria, mas foi possível graças ao seu sim. Porque você acredita na obra. Porque você é um evangelizador. Porque você compartilha as maravilhas de Deus. E que esse trabalho seja incansável. Porque cada um que faz a experiência de Deus é uma grande alegria para nós. Que grande graça, meu irmão, minha irmã, sermos então esses instrumentos de Deus na vida de alguém. Canal da graça. Deus te elegeu para ser canal da graça. E nesse dia de hoje, 30 de setembro, a quem você vai visitar a vida, a quem você vai, nesse momento, ser canal da graça de Deus? Evangeliza, compartilha, leva a palavra, a boa nova. Que muitos hoje possam experimentar a cura, a libertação. Que só a palavra de Deus pode nos trazer. Que hoje este coração, porque agora você está intercedendo, com quem agora você compartilha esta palavra, que esse coração possa experimentar restauração. A força de Deus, o amor de Deus. Que tudo pode realizar. Você acredita verdadeiramente nisso? Então, com todo o teu coração, brada e diz sim, eu creio. E responda ao Senhor, diga, Senhor, podes contar comigo? Podes contar com o meu sim? Bendito seja Deus por este encontro. É a palavra de Deus que veio nos visitar. A palavra de Deus que veio iluminar as nossas trevas interiores. A palavra de Deus que hoje liberta tantos corações cativos, tantos depressivos, presos, reféns, os seus medos, os seus pânicos, são visitados pela palavra do Senhor. E encontram nele libertação. Amém. Como Deus é bom. Convido você a evangelizar, a acolher esse chamamento do Senhor e evangelizar, compartilhar. E claro, eu tenho um encontro marcado com você todos os dias, na nossa família Exército de São Miguel, lá no nosso canal, Irmã Kelly Patrícia, oficial Instituto Récide. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque a cada instante, todos os dias, nós bradamos que a sua vitória chegou. E estamos nos preparando para uma nova temporada. É maravilhoso o que está por vir. Você não pode perder. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.